Alô, é da rádio? É sim, meu jovem. Eu gostaria de pedir uma música. Pois não, meu jovem. Que música você gostaria? Eu quero pedir a música do Gabigol. Música do Gabigol? Eu nunca ouvi falar. É assim, moço. É aquela assim, ó. Go, Gabigol, go, go. Go, Gabigol, go, go. Go, Gabigol, go, go. Gabigol, go. Mixagens, DJ Ivan Davis. Gostou dessa paródia? Então vai no nosso canal do YouTube. www.youtube.com barra Projeto PEC. Lá tá cheio de paródia, quadro de humor, pegadinha, brincadeira, bate-papo, podcast, cultura pop. Tem de tudo lá no nosso canal. Não se esqueça. www.youtube.com barra Projeto PEC. Aqui quem fala é o DJ Ivan Davis. Um grande abraço a todos vocês. Música